Música E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre o EFootball 2022 mais uma vez aqui no canal, né rapaziada? Dessa vez nós vamos tratar de dois assuntos, o primeiro deles é que sim, vamos falar sobre a atualização que saiu no último domingo, onde colocou algumas novas equipes ao jogo, né rapaziada? Vamos tratar desses assuntos muito importantes, que sim, colocou um novo evento que eu vou descrever pra vocês, mas vocês já viram, né? Inclusive já estamos testando ele em live, mas não será só isso, também vamos falar sobre uma nova liga que chegará ao jogo, né rapaziada? Uma nova liga que foi confirmada hoje, né rapaziada? E vamos lá falar, porque será assim uma liga 100% licenciada. Então sim, eu acho de extrema importância nós atentarmos aqui pra vocês, então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nada do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. E sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, vamos lá falar sobre isso, né rapaziada? Primeiramente eu vou falar sobre o evento, que é o que a maioria das pessoas já sabe, né? Então vamos logo passar por esse assunto, que sim, saiu um novo evento no domingo e eu vou informando vocês desses novos eventos que forem saindo, né cara? Porque como vocês sabem, a Konami utiliza semanalmente para além de colocar novos eventos fazerem míseras, pequenas, mas muito pequenas atualizações e correções na jogabilidade. Sim, mas chega a ser tão pequena que chega até assim imperceptível essas modificações e às vezes até nenhuma, né rapaziada? Só que fora tudo isso, nesse último domingo chegou um novo evento bem legal no jogo e esse evento reúne não equipes dessa vez, mas sim seleções. Sim, dessa vez a Konami aproveitou a oportunidade para colocar o evento com algumas seleções, tanto europeias quanto sul-americanas. E sim, rapaziada, eu achei bem legal porque pela primeira vez estamos chegando a algumas seleções para nós estarmos jogando de forma online. Isso eu acho até que bem interessante, né cara? Pelo menos a Konami está se renovando, se reinventando nesses últimos eventos e foi o vídeo que eu trouxe semana passada. E como eu falei, cara, se eles continuarem mantendo essa frequência de eventos bacanas, divertidos para rapaziada e jogando, quem sabe pode aumentar um pouco mais a vida ou o jogo, se não para sempre, pelo menos até sair a versão 1.0, que é o que todos nós queremos. E sim, a Konami, querendo ou não, está lançando coisas muito mais bacanas do que a que tínhamos anteriormente. E as seleções sul-americanas que temos como opções para serem jogáveis são o Brasil, o Chile e a Argentina. Outras seleções também, europeias, temos um grande número de seleções europeias, chega até a ser impossível de eu mencionar todas elas, mas a maioria das seleções europeias estão sim presentes, são todas elas. E sim, rapaziada, o desafio consiste em seguintes pontos, né rapaziada? Onde você tem que fazer o primeiro desafio, que é somar 3 pontos ou mais, o segundo desafio é você somar em 6 pontos ou mais, o terceiro desafio é você somar em 9 pontos. Você já conseguirem 3 vitórias para conseguir somar os 9 pontos aí, se você concluirá o desafio e ganhar a recompensa de 10.000 GP. Sim, são desafios até que se consistirem a mesma coisa, um você tem que fazer tantos gols, outro tem que conseguir tantas vitórias, outro tem que conseguir tantos pontos, cara, é a mesma coisa, vocês pararam para pensar, né mano? É a mesma coisa daquele primeiro desafio, que beleza, vamos considerar que cada vitória consiste em 3 pontos. Mano, o desafio é vocês conseguirem 3 pontos, ou seja, 1 vitória, o desafio 2 é conseguirem 6 pontos, ou seja, 2 vitórias, é a mesma coisa, tá ligado? Mas pelo menos, a variação de times, que agora são seleções, e sim, torna o jogo um pouco menos enjoativo de você jogarem sempre com os mesmos e mesmos times e mesmas equipes, que é dar talvez uma... algo um pouco mais bacana, né rapaziada, que talvez possa sim fazer a rapaziada jogar um pouco mais, mesmo o desafio em si consistindo exatamente na mesma coisa que a gente tinha anteriormente, que ao invés de conseguir nem vitórias, agora dessa vez são pontos. Mas aí, o que você achou? Você já jogou esse evento? Você achou legal? Você está se divertindo com ele? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu vou testar ele hoje em live com a rapaziada. Se você não me segue na buia, me segue aqui que está no primeiro link da inscrição, nós vamos testar esse evento, e vamos testar, é claro, outros jogos também, como a gente sempre faz diariamente. Bom, rapaziada, agora vamos falar sobre essa nova liga que foi confirmada chegar hoje, né rapaziada? Houve o anúncio oficial dessa nova liga que estará se chegando ao jogo 100% licenciada, com os jogadores, os uniformes, as equipes, tudo 100% licenciado, né rapaziada? Eu quero que você chute, qual liga que você acha que é essa, né cara? Que foi confirmada. Sim, tivemos uma nova liga chegando nesse futebol 2022, como todos vocês sabem. Na verdade, não tivemos chegando ainda, porque ela ainda não foi lançada, mas tivemos uma, apenas uma nova liga anunciada. Essa, ela, sendo a primeira divisão da liga dos Estados Unidos, ou seja, a MLS. Só que, essa MLS, não é essa liga que eu estou falando, tá rapaziada? Mas eu estou explicando pra vocês, essa MLS viria com apenas os jogadores licenciados, a liga completamente genérica, no mesmo esquema que funciona atualmente a Premier League. Então, é claro que essa outra liga não tinha como ser outra, a não ser a segunda divisão da MLS. Sim, a United Soccer League, a segunda divisão da MLS, da liga dos Estados Unidos, sim, foi confirmada chegar também no jogo, tá rapaziada? Só que, a primeira divisão, como vocês sabem, chegará em breve, com todas as outras ligas presentes, só que essa primeira divisão estará completamente genérica e com os jogadores licenciados. É claro, como é a Premier League, a La Liga, por exemplo. Só que a segunda divisão, aparentemente, ela estará completamente licenciada, né rapaziada? Isso já é algo mais bacana. Levando em consideração que eu acho que a segunda divisão dos Estados Unidos é mais insignificante do que a liga tailandesa, é mais insignificante do que as outras ligas, como a liga da Turquia, a liga da Dinamárica, por se tratar de uma segunda divisão de um campeonato que já não é tão forte assim como é o caso da Liga dos Estados Unidos, né cara? Mas, querendo ou não, né rapaziada, é uma situação que se encontra atualmente. A Konami, mano, qualquer liga nova chegando já é algo bem mais legal, porque a Konami já não tem tantas ligas assim, né cara? Então, qualquer liga que for conseguindo já é um pouco mais interessante, porque já dá uma maior variabilidade, né cara? Para as pessoas estarem podendo escolher equipes diferentes que seja a sua preferência. E até para quem gosta de jogar em MLS, por exemplo, na Master League e no Rumo Extrato, ter a segunda divisão já é algo bem mais interessante. A MLS não é um torneio tão forte, mas também não é um torneio tão fraco. Tem fortes equipes e fortes jogadores, então fazer uma Master League tendo a presença da segunda divisão é sempre algo bem interessante, né rapaziada? Apesar de eu não considerar de longe uma grande liga e uma grande novidade. Mas aí, qual a sua opinião sobre esse assunto, mano? Com a chegada dessa nova liga, não só com a chegada da nova liga, mas com a chegada dos novos eventos, você se animou um pouco mais a jogar esse futebol? Ou está tudo na mesma? Cara, pelo menos as informações que estão saindo nessas últimas semanas são um pouco mais, um pouquinho mais animadoras, né cara? Não o suficiente, na minha opinião, para fazer a rapaziada se animar, voltar àquele hype que estava anteriormente. Mas cara, melhor do que nada, né rapaziada? Deixa aqui nos comentários o que você pensa disso tudo, se você está se animando um pouco mais com o PES, tem esperança para essa atualização 1.0 que sairá no ano que vem. Eu quero saber tudo o que você pensa sobre esse e muitos outros assuntos. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Clica no gostei e se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! E aí Tchau! Tchau! Tchau!